Olá! Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês um pouco. Já faz aí pelo menos uns 10 dias que eu postei os últimos vídeos. Foram os vídeos das companhias aéreas Voipaz, Latam, Azul e Gol. Se você não assistiu esses vídeos ainda, está aqui embaixo o detalhamento de cada processo seletivo, todas as etapas, bem explicadinho. Vai lá e assiste. Mas por que eu estou aqui hoje? Para compartilhar com vocês um novo trabalho do Instituto Melhorando Pessoas, que já está dando muito resultado. Nós estamos com uma mentoria diária com o Scott. O que é esse programa? É um programa totalmente online, onde você usa o seu próprio telefone celular, onde você, através de uma ferramenta chamada Telegram, participa de um canal exclusivo com os alunos devidamente matriculados no programa. Nós estamos com 120, isso mesmo, 120 alunos matriculados nesse programa. Gente do Brasil todo, inclusive gente de fora do Brasil, que está se dedicando todo santo dia a realizar pelo menos de 3 a 5 tarefas, tarefas, atividades, questionários, provas, perguntas pessoais, perguntas de RH, perguntas técnicas, alto vídeo. Ou seja, durante 30 dias consecutivos, a gente vai estar junto todo santo dia online, onde eu vou ajudar você a ter disciplina. O mais importante desse programa, depois de ter estudado muito tempo, as grandes dificuldades dos alunos, é gerar em você o hábito do estudo, o hábito da leitura, o hábito de sentar todo santo dia, durante uma hora cravada, independente de como é o seu dia, que você estude e alavanque muito os seus estudos, alavanque muito a sua competência, aquilo que você precisa para passar num processo seletivo. Pergunta nas redes sociais para quem está fazendo, tira suas opiniões, se você quiser, a próxima turma já está aberta para fevereiro, 14 de fevereiro começa a nossa próxima turma da mentoria. Eu não tenho dúvida que as vagas vão se encerrar muito rapidamente, então já garanta sua vaga. Se você quiser saber um pouco mais sobre como é a mentoria, quiser um descritivo de como funciona, é só você me escrever, 11 983540188, Alexandre Scott, meu WhatsApp pessoal, eu vou te responder, tirar suas dúvidas, mas não tenha dúvida que esse programa está sendo revolucionário nesse mercado que nós temos de tanta dificuldade de adquirir disciplina e parar de procrastinar, de empurrar com a barriga e deixar para ajudar depois, e aí vem as seleções e te pega de calça curta. Então se você quiser a minha colaboração, o meu apoio, a minha mentoria, a minha ajuda, escreve aqui que eu te ajudo, em fevereiro começa a nossa próxima turma. Mentoria diária com o Scott, nosso novo trabalho, muito focado, com muito carinho, todo santo dia eu sento no computador, crio as ferramentas novas, adapto as ferramentas antigas para fazer com que você trabalhe essa mente aqui, em todos os aspectos, criatividade, inovação, responsabilidade, alegria e várias outras coisas, a gente está trabalhando nessas ferramentas, principalmente o autoconhecimento e desenvolver a disciplina e a rotina de estudar todo santo dia. Então vem com a gente, próxima turma está aberta, mentoria diária com o Scott, ok? Valeu, um grande abraço, bons voos a todos, que vocês voem em 2020, com a graça do pai lá de cima, a gente vai conseguir junto. Valeu, pessoal!